Olá, seja bem-vindo a mais um Conteúdo Broca do Joe. A gente tem o maior prazer de trazer informações para vocês em tempo real de tudo vale e vai. Situação complicada, registrada há poucas horas aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de março. Nossa equipe recebeu informações aí que aconteceu um acidente gravíssimo na PR-082. Entre o Distrito do Luar e a Cidade de Fênix, onde uma jovem de aproximadamente 20 a 21 anos, moradora do Distrito do Luar, estava deslocando até a Cidade de Fênix. Estão vendo as imagens aí que a gente recebeu? Ela estava num veículo Gol, não sabemos o ano aí, só que um veículo Gol, cor escura, modelo bola, Ela estava trafegando na PR-082, sentido, chegando na Cidade de Fênix. Ela sofreu ali um capotamento, né? Foi acionada ali as equipes de saúde Fênix, também o SAMU de Barbosa Ferraz, que chegou no local, já tinha populares, mas os ferimentos eram gravíssimos demais. Aí veio o SAMU aéreo para estar fazendo a remoção desta jovem, essa idade aí de 20 a 21 anos, moradora aí do Distrito de São João do Ivaí, Luar. Ela foi socorrida ali com todos os protocolos de segurança, pelo médico também ali do SAMU aéreo, para estar levando ali para ser cuidada. A gente tem informações, que parece informações preliminar, que ela teve ali também, é traumatismo caniano, foi entubada no local, né, para preservar a vida dela e já está ali sobre os cuidados médicos. Não sabemos para onde ela foi, se foi para Maringá ou foi para Pucarana ou foi para Campo Morão, mas ela está sendo cuidada. Mais informações em breve. Gente, quem fala com vocês é Linde Nair Franco, o popular de Odubrog, direto de São Pedro Ivaí. Lembrando você, não deixe de seguir a gente nas nossas plataformas, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, também no TikTok e também no www.blogdodio.com.br. Abraço a todos e até uma próxima matéria exclusiva para vocês, direto de São Pedro do Ivaí. Abraço! Abraço!